Fala galera bonita do canal Rolucassete, hoje vamos falar de uma série, faz muito tempo que não falamos de série no canal, então vamos falar de Vis-a-vis Eloases. Eloases é uma parte diferente de Vis-a-vis, então não tem como se comparar o que foi antes com Eloases. O subtítulo está justamente ali para definir que é uma série um pouco diferente. Então se você gosta desse conteúdo, se você acompanhou a série ou se você quer saber um pouco sobre o que vai rolar na série, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente o vídeo e vamos lá para o conteúdo que está muito bom, o conteúdo sobre essa série. Primeiramente a parte sem spoilers, vamos falar ali o que acontece. Vis-a-vis Eloases vai acompanhar a Zulema e a Maca fora da Cruz del Norte. Então elas duas ficam ali parceiras, uma propõe para a outra, a Zulema no caso propõe para a Maca em fazer uma parceria, uma espécie de sociedade para cometer alguns assaltos e vão fazendo isso durante os dois anos até que Maca decide não ficar mais com a Zulema. Fala, eu quero tocar a minha vida normal e quero sair da vida do crime. E elas decidem fazer um último assalto e esse último assalto elas vão contar com outras personagens para ajudá-las. Então aí foi uma direção que a série teve que tomar, um rumo que a série escolheu. Poderia ficar só as duas ali fazendo uma espécie do que é um filme Nove Rainhas, um filme argentino que eu adoro muito, mas não. Fizeram uma espécie de La Casa de Papel. Vamos chamar mais pessoas e vamos fazer um último, bem sucedido ou não, assalto. E agora quem não assistiu a série é melhor pausar o vídeo aqui, assistir a série e depois voltar, porque agora vamos falar das polêmicas que a série traz. Eu vi vários vídeos de críticas e nenhum destacou algumas polêmicas. Eu acho que o diretor, apesar dele fazer uma série de ação, ele levantou temas muito importantes e vamos comentar aqui também. Depois que elas decidem fazer o último assalto, a personagem da Goia, que estava em Cruz del Norte, aparece de volta. E tem a Triana, que é a namorada dela, que também aparece para fazer parte desse novo assalto. E aí tem outras personagens, que é a Mônica e também tem a Flaca, que é outra personagem. Então essas são as assaltantes que vão se reunir com Zulema e Maca para roubar uns diamantes e também aí uma coroa num dia de um casamento de uma filha de um narcotraficante chamado Ramala, que faz um papel muito interessante. Aí nessa parte tem a noiva, tem o Dieguito, que é um cara que é apaixonado pela noiva. E vai ter umas cenas muito legais, principalmente a cena do casamento, onde acontecem atos brutais ali, que você diria que é a parte tarantinesa ali do Vis-a-vis Eloases. E o Vis-a-vis Eloases, como eu disse, além de muita ação, ele vai trazer pontos polêmicos. Vai ter um momento que a Goya vai conversar sobre bullying com a Triana e falando sobre bullying, ela vai se vingar de umas crianças ali com um taco de beisebol. Eu achei muita referência ali o urso, o personagem do Bastardos em Glórias e também o personagem do Jeffrey Dean Morgan em The Walking Dead. Aquele lance do bastão é muito interessante, que a Triana dá um bastão para ela, para ela se vingar do que era o passado dela, o bullying que ela sofria. Então, quando tem umas crianças dentro do Hotel Eloases, ela ataca essas crianças com o taco de beisebol e é uma cena muito pesada. Você fica pensando, eles vão colocar um massacre nas crianças ali e colocam e colocam em câmera lenta, colocam de um jeito bem... fotografia bem bonita em um tema bem pesado. Eu achei bem importante essa parte da série e bem polêmica. E a série também traz o passado de Sandoval. O Sandoval volta em flashbacks e volta ali a série como o cara que não é o vilão dessa vez. Mostra o lado bom dele e como ele era com a família dele. Ele tem um irmão que é deficiente e ele cuidava bem desse irmão. Ele tem uma mãe que é dona do Hotel Eloases e essa mãe acha que a Macarena fez muito mal para o filho dela e vai ter uma certa vingança a ser cometida ali. E também a Macarena vai tentar também fazer um acordo com os policiais para ferrar ali a Zulema. Então, existe uma certa rusga entre Zulema e Macarena ainda, apesar de ter uma cena muito esperada, que eu acredito que todos estavam esperando. E que é a cena em que Zulema e Macarena realmente tem ali o seu affair, ali tem um lance amoroso que seja por um dia, mas elas têm esse lance que muitos esperavam na série. E o que mais a série traz? Logo no primeiro episódio a gente tem a referência à Taxi Driver. Tem uma cena que a Zulema está no deserto e ela fala a frase famosa, you talk to me, que é a frase do Taxi Driver que o Robert De Niro faz muito bem. Então, essa referência é muito explícita ali e eu achei o vis-à-vis essa parte com gangster, com narcotraficantes, eu achei meio Martin Scorsese ali. E quando a referência vem no começo, você fala, poxa, é para esse lado realmente que eles quiseram fazer. Então, quando dizem que a série errou em algumas coisas, eu acho que quando você mostra as referências e faz praticamente o que é as suas referências, eu não acredito que seja um erro, seja uma opção. E agora os pontos um pouco negativos da série. A série coloca a Zulema que é uma vilã muito nata, ela não precisa de motivos, de motivação para a psicopatia dela. Ela já é uma vilã muito grande e você já sabe a capacidade dela em ser má. E colocam que ela tem um câncer e ela vai morrer. E por isso ela vai querer um duelo final ou ela vai querer fazer com que as coisas não dê certo. E cara, ela já queria que as coisas não dessem certo e ela já não estava nem aí para nada. Você não precisava desse motivo para mostrar que a Zulema é má. E em vários outros momentos também, a Zulema teve ali um excesso, uma crisezinha de bondade que não é muito do feitio da personagem da Zulema, que é uma personagem foda. Outra parte que chateou um pouco é colocar o renascimento, colocar uma criança e a gravidez da Macarena. Não que não seja necessário ou foi uma escolha ruim. Eu acredito que foi uma escolha ruim, mas ele poderia pelo menos ter falado de onde vem essa criança. Porque ela ficou dois anos morando num trailer com a Zulema e não tinha muito contato com as pessoas, só saía para fazer assaltos. Então ela parece grávida do nada e não se sabe quem é o pai, de onde vem essa criança e a origem. Então parece que é uma adaptação de roteiro ali meio vaga. Poderia ter sido um pouco mais trabalhada. Por outro lado, entende-se que quando a Macarena perde um filho por culpa da Zulema, a Zulema, ao se salvar, a ter a redenção espiritual ali, ela teria que dar a chance da Macarena ter um filho. E é o que acontece no final. No final, a Zulema segura o pessoal dos carros que estão tentando matar elas para que a Macarena pegue o helicóptero e vá embora ter seu filho e continuar a viver. Enquanto a Zulema nos deixa nesse último episódio, que é um episódio até interessante. A morte da Zulema, eu acho que foi uma morte fraca. Poderia ter sido uma morte mais cruel. Mas foi de um jeito... Ela nem batalhou muito ali por aquele fim. Mas é o que o diretor escolheu ali e deixou com que fosse a redenção dela. Me lembra muito daqueles filmes da pessoa no corredor da morte e ele tem que ter um líder religioso, espiritual, para ter a redenção. Então a redenção dela, no caso, foi dar novamente a chance da Macarena ter um filho, já que ela tinha feito a Macarena abortar. E outra parte interessante dos diálogos polêmicos é a parte que fala de abuso sexual e coloca uma garota jovem de 15 anos e a relação dela com o pai dela. O pai dela é uma espécie de voyeur. Ele fica gostando de olhar a menina ali e o tempo todo tira a foto da menina. Fica olhando ela no banho e ela começa a perceber que o pai dela é um perturbado, abusador. E ela reza para que ele nunca toque nela. E ela conta para a mãe dela que não acredita. Tem todo aquele lance no começo, é difícil de se acreditar. E tem todo esse lance e ela fica com vontade de matar o próprio pai para se livrar dessa situação horrível porque ela passa. E tem um diálogo que é muito pesado, que ela diz que na escola ensina ela a ficar esperta nas festinhas, nas drogas, nos estranhos, mas não ensina você a ficar esperta com o seu próprio pai. É muito pesado esse diálogo e ele retrata muito sobre o abuso sexual familiar. Então eu acho que é outro tema pesado que a série tocou com maestria e abordou aí temas pesados como foi o bullying, foi o abuso sexual também. Então eu acho que esses temas que a série abordou, eu acho que o diretor fez para um outro lado numa série de ação e falou de temas com bastante tabu em uma sociedade que às vezes não consegue chegar a esses assuntos. Então por parte da mídia, do entretenimento, e é uma série que ele sabe que vai ser muito bem assistida, ele fala de coisas que talvez ele não teria outra oportunidade tão grande de falar. Então eu acho bem interessante esses pontos. E ainda a série retrata o filme Incêndios, do Denis Villeneuve, quando tem a cena da Mônica sendo queimada num ônibus, que o Ramallah mostra que ele não tem nenhum tipo de escrúpulo. Ele é um cara que tentaram colocar um vilão tão grande quanto Azulema, apesar de Azulema ser muito maior por estar nas outras temporadas, mas fizeram um vilão também que matava os parentes e não tinha escrúpulo nenhum. E também, para quem gosta de filmes sanguinolentos e séries sanguinolentas, vai gostar desse vilão do Ramallah. Então essas foram as considerações de Vis a Vis Eloases. Quem curtiu, comenta aí o que achou, se faltou algum tema polêmico, se gostou ou não da série, comenta, deixa like, se inscreva no nosso canal e em breve a gente volta com outros conteúdos. Valeu, galera!